Oi pessoal, tudo bom? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês o estoque de produtos da Isabela Já faz um tempo que eu não faço vídeo mostrando produtinhos e eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho em estoque Ele tá bem com bem pouca coisa, porque eu parei de comprar faz um tempo Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu ainda tenho no estoque e o que eu ainda tô usando nela Se você quer saber, é só continuar assistindo o vídeo Bom, eu uso essa caixa organizadora aqui pra deixar os produtos que estão em estoque Ela fica fechada pra Isabela não mexer, ela é bem difícil de abrir E eu deixo aqui dentro pra não ocupar tanto espaço e eu vou abrir aqui e mostrar pra vocês Bom, como eu disse pra vocês, aqui no estoque tá com pouca coisa, porque eu já tô usando bastante coisa Tem coisas que já acabou, porque eu tinha muita coisa Se vocês pegarem vídeos anteriores, vocês vão ver que eu tinha muito produto Então eu resolvi começar a usar pra acabar logo, pra ir comprando novidades, pra mostrar pra vocês Bom, o que eu vou mostrar pra vocês é algo que eu tenho fechado, que eu não usei, tá? Como eu disse, é estoque Eu tenho três pomadas da Bepantol, que eu gosto bastante de usar Bepantol na Isabela Eu até vou tirar uma pra colocar na caixinha de reserva Que fica em cima do trocador e várias marcas de pomada, eu vou variando Mas as que eu mais uso são o Hipogloss, Bepantol e uma da Mônica eu vou tirar também pra colocar lá Sabonete, eu tinha muito sabonete em barra, só que eu fui usando e quando tinha chá de amigas eu levava um, dois Porque realmente isso aqui, eu tava usando líquido e não tava usando muito esses aqui Pode ser que eu demorasse e poderia estragar Porque eles tem validade, eu acredito que tenha validade Ou não? Aqui eu não tô achando a validade, só a data de fabricação Eu não sei se tem validade Se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam Bom, aí eu tenho aqui da Mônica, que eu já usei, eu gosto bastante desse sabonete Esse aqui, eu também, é da Mônica, eu já usei Porque eu sempre comprei, eu comprei dois verdinhos, dois laranja, dois azulzinhos Aí tem dois verdinhos dessa caixinha também, eu já usei Esse aqui, gente, me surpreendeu Que é, não sei se vocês conhecem agora, tá ficando famosa A linha Dove Baby Mas eu nem sabia que existia Isso eu ganhei em dezembro de 2014 E agora que começou a surgir Pelo menos aqui no Brasil Dove Baby Que é aqueles produtos da Dove pra beber Eu quero comprar e quero fazer um review pra vocês Por enquanto eu só usei esse sabonete aqui Até tá acabando Eu tenho que botar um no banheiro E assim, ele é muito bom Ele é bem hidratante Ele não faz tanta espuma, mas ele é bem hidratante Deixa a pele da criança bem hidratada E Johnson's e Pompom Vou só, vou colocar um lá no banheiro também Aí eu uso, eu tenho aqui, kit da Mônica Condicionador e shampoo Só que eu tenho que comprar o parzinho deles Esse aqui é o parzinho, eu tenho que comprar um shampoo Da Huggies E tenho que comprar um condicionador de camomila da Huggies Esse aqui É o Johnson's condicionador Aquele Com pH balanceado Do tubão grandão Eu tenho que comprar o do tubão grande O shampoo E aqui eu tenho o do tubo De 200ml O shampoo Essa pomada aqui também é Um creme de prevenção Pra assaduras Eu já usei Ela é muito boa Esse aqui é um óleo de Um óleo pra fazer massagem no bebê Da bebê vida Da Davene É bom Só que eu não gosto muito de óleo Que fica Meio gurdendo Esse aqui é um glitter Que era meu Glitter de cabelo Que eu guardei aqui Pra Isabela usar Quando ficar maiorzinha Esse aqui é o IGA pele Que é muito bom Mas eu não tô usando mais nela Por enquanto ainda não Eu usei eu acho que Um pouquinho menos que a metade E aqui tem um sabonete De barra Da Natura Que eu ainda não usei Que vem com a saboneteira E aqui O perfume da mamãe bebê Que eu tenho Que tem estoque Porque ele é perfeito Agora eu vou mostrar pra vocês Os produtos do dia a dia Que eu uso nela Eu uso nela Esse sabonete líquido da Granado Quando ela tá com a pele Inritada Eu uso nela Esse aqui E aqui Eu mostrei pra vocês Em outros vídeos Que eu comprei Esses baldinhos Aqui na americana Acho que eu peguei 10 reais Talvez um pouquinho mais Pra organizar Os produtos dela Esse aqui Eu não abro mão Que é o Johnson's Colônia para cabelos Que eu ainda uso nela Porque Ela não vomita mais Mas o cabelo Às vezes fica suado Porque ela corre Se movimenta bastante Esse aqui é o shampoo E condicionador Da mamãe bebê Que acabou Aí eu vou comprar Só o refio Pra colocar Esse aqui é a colônia Que já tá no final Porque eu uso bastante Mas eu tenho outra lá O óleo Esse sabonete aqui Também acabou Eu nem sei Porque eu tenho embalagem Eu não sei se dá pra comprar O refio Então eu não sei se eu Não vou botar fora Acho que vai ficar ali mesmo Esse aqui é a colônia Da Johnson's Esse aqui é Da turma da Mônica Só que ela não fica Muito tempo Cheirinho Esses aqui são os sabonetes Líquido Da Johnson's Loção hidratante Da Johnson's Que é maravilhosa Deixa eu botar o pé E aqui gente Eu tenho Antimosquito Pra criança Maior de 6 meses Protetor solar Ele é maravilhoso Esse aqui é o fator 60 E eu tenho o fator 30 Também Esse aqui é da Nivea Esse aqui é o Talcum creme Talcum pó da Johnson's Esse aqui Nossa Pra quem vai ser mãe Se puder levar esse aqui Pra maternidade Ele é maravilhoso Dá pra lavar a cabecinha É dos pés da cabeça E ele tem uma espuminha Olha Ele é muito cheiroso Ele é perfeito Ele é um pouquinho caro Mas ele dura bastante A Isabela tá com um ano E claro que não usei Não usei o restinho ainda Eu tenho que usar Mas assim Ele é muito cheiroso Não deu alergia Perfeito Aí tem esse Sabonete líquido Que tá No finalzinho também Vocês podem ver Que tudo que tem aqui Eu uso Esse aqui é o Sabonete líquido Da hora do sono E esse aqui É o óleo Da hora do sono E a colônia A hora do sono Então é isso aí gente Esses são os produtos Que tá aqui no quarto Que eu uso na Isabela Eu vou levando pro banheiro Esses são os produtos Que eu uso nela E que eu adoro Como vocês podem ver Predomina bastante A marca Johnson's E Huggies Porque são as marcas Que eu mais uso E eu adoro Essas marcas E com certeza Se eu tiver outros filhos Eu vou usar elas Bom é isso aí Espero que vocês tenham gostado Esses são os produtos Que eu tenho Como eu disse pra vocês Eu tô esperando acabar Pra fazer uma nova compra Por exemplo Comprar o kit novo Da Adobe Mas primeiro Eu tenho que acabar com esses Porque não adianta comprar E acabar não usando tudo É isso aí gente Espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês E até a próxima Tchau, tchau Tchau